Fala galera, o que que está falando é TIG, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017 galera Que é isso galera, pedem um dedo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like com vocês e compartilhem galera nas redes sociais, jogam seus amigos, galera no último vídeo a gente tentou contratar alguns jogadores mas é, não conseguimos, eu disse a vocês que estava precisando de um volante e de um centroavante aqui para a nossa equipe estou tentando aqui contratar alguns jogadores, consegui galera, por enquanto até aqui agora eu tentei contratar aqui, deixa eu vir aqui ó, nossa não é aqui, deixa eu voltar aqui pra lá aqui ó aqui me esqueci aqui ó, nossa coisa aqui, que mostra o relatório de jogador eu tentei contratar esse Fernando John Kierke do Manchester City, ele não está querendo vir para a nossa equipe tá rejeitando todas as nossas ofestas, e também estou tentando contratar aqui ó, esse Kurtrone aqui que foi um inscrito que sugiriu foi em LL Gamer, LL Gamer Pro R7, que sugiriu a gente contratar ele disse que é um jogador muito bom, então estou tentando contratar ele e também estou tentando contratar aqui ó tentando não galera, eu consegui contratar aqui ó, nosso primeiro reforço aí para 2018 né, aqui deixa eu ver galera, 2017 aqui para 2017, aí 2017 para 2018, a gente conseguiu contratar aqui ó, Asamoga sabe porque eu contratei ele? porque até eu fiz uma série aí na Juventus e com ele jogava demais galera na série lá que eu tinha ele, ele era banco porque eu tinha jogadores melhores que ele lá na Juventus mas quando eu colocava ele galera, ele entrava muito bem nos jogos então por isso que eu contratei ele galera, ele vai ser nossa oferta, a Juventus aceitou sua oferta de tem 9 milhões aí por ele aí, com a do Asamoga ali, tomara que ele venha e atue bem na nossa equipe é galera, e aqui ó, ele rejeitou novamente, então não vou tentar contratar ele de novo porque a gente já conseguiu um volante e a gente está precisando de um volante pela esquerda então já está tudo certo ali na nossa volância bora tentar e contratar agora um centro avante, também rejeitou de novo aqui ó, Gurtrone aqui rejeitou então vou tentar só mais isso a ver galera, se ele não quiser vir, isso é problema dele porque ele tá titular, ele tá, ele quer ficar lá no Mila, por isso que ele não tá querendo vir para a nossa equipe bora mandar aqui ó, 180 mil, eu já mandei ele para ele 100, mandei 170 mil, ele não quis vir bora ver aí se ele vem por 180 mil galera, bora ver se ele vai querer vir aí para a nossa equipe pronto, proposta ali enviada chegou aqui ó chegou aqui ó, chegou aqui ó, chegou aqui ó, chegou lá ó, chegou aqui ó chegou aqui ó, 1.000 né, 1.000 não sei, 1.000 ali ó ajeitar mandando ela proposta por ele, eu não sei se vou vender galera porque ele não joga de titular, mas também ele não vivendo muito pena, a nossa equipe galera então não sei se eu vendo, porque ele entrava era raramente ele entrava no time mas a gente vai precisar dele aí nessa próxima temporada né galera, eu não sei eu vou vender porque ele não precisei muito eu acho que o máximo na equipe foi uma feia ou duas físicas então eu não vou precisar dele nessa temporada pronto vendido ali para a equipe do vizela ali no vídeo passado a gente está tentando contratar aqui o guilhermento aqui então vou tentar novamente mandar uma proposta para ele está custando ali 440 mil ali para mandar uma proposta de 500 e 30 mil agora já vou mandar sim para ver se vai querer vindo é agora um bom dinheiro como dele para o barcelona e que ela boa vou mandar com a proposta que é para a rua que para que mandar aqui ó vou mandar chover 8 milhões 8 milhões e chover 700 é para ver se oito mil e setecentos mil nossa serviço para nossa equipe possui um bom é um bom reforço aqui para nossa aqui para essa próxima temporada chegou aqui ó a ele rejeitou rejeitou ali o que rejeita em nossa proposta então eu acho que eu vou tentar outra vez ou vou para outra vou tentar mais uma vez e foi em busca aqui de um outro também chover aqui ó eu mandei ali oito milhões e setecentos para mandar aqui oito milhões vou mandar oito milhões e oitocentos e trinta e trinta pronto oito milhões e oitocentos e trinta mil e bora se ele vai querer agora né agora nem bora em busca de um outro aqui chover que eu acho outro aqui achei que agora é muito mais barata que o que o redone ali bora com andar que cinco milhões vou mandar que cinco milhões para ele eu acho que ele provavelmente eu acho que ele vai aceitar cinco milhões ali vai o redone na nossa equipe será que ela para essa próxima temporada é galera rejeitou novamente aqui ó o que rejeita ali o redone rejeitou e tem aqui ó um crença emprestada aqui então vou emprestar aqui na rede ali pronto aceitar aqui o empréstimo para voltar aqui e aqui ó esse aqui aceita foi ele ali que aceitou beleza então vou tentar novamente eu vou assistir aqui nesses dois jogadores e bora ver se ele consegue para me trazer um deles dois ali ela digite desistir de de rook vou tentar que eu vou tentar trazer parte que forte é uma última temporada nessa temporada e agora você pode vir daqui sete milhões e neles sete mil sete mil sete mil ali nele nossa vai ser caro pra gente é por a ver que o redone ele rejeitou mas por uma boa notícia que o varte aceita nossa proposta aqui ó varte não está interessado nossa ele rejeitou a nossa oferta ela aceitou depois rejeitou não entendi essa aí não em nada e assina com o empréstimo ou se elas são jogadores necessárias é claro aqui ó o o time o clube deles aceitar mas ele rejeitou a nossa oferta foi ele que não quis vim para nossa equipe beleza então bora tentar outro não deu esse agora vou tentar trazer aqui ó esse bem afã aqui que é da equipe do psg e eu gostei também de logo que ele joga aqui ó em várias posições aqui lá na frente então bora tentar fazer uma proposta que por ele aqui tá custando 5 milhões bora daqui 6 milhões 111 mil bora ver se ele vai vim por esse preço bora nossa três jogadores aí a gente tá chamando bora ver que pelo menos um vem aqui ó o redone novamente rejeita bem afasta aceita e novamente rejeitar a gente tá mal aí pra contratar atacante não tão conseguindo aqui contratar nenhum atacante então vou em busca de outros é que ela nossa ninguém quer ver jogar nossa equipe não rejeitou aqui ó asa mole rejeitou nossa oferta ele não desejou a nossa equipe também mandei com oferta aqui para mas o que não quer vir para nós que nossa gente tá mal grana nenhum time nenhum jogador que quer vir jogar aqui no nosso time a gente tá difícil de fazer contratações muito difícil aqui vai fazer uma mistura aqui ó contra a equipe do passe aí é eu acho que eu já vou vamos todos nós perdi muito tempo aqui acho que passou aqui chover contigo passou nossa ela passei ali 20 minutos ali tentando contrato de nós ficando 10 minutos tentando contratar jogador mas não consegui então agora vamos ficar bem mistoso bora bora tentar aqui ganhar para a equipe do bastia ali para ver se não consegue essa vitória ali contra o batia não sei onde é que tá aqui ó tá lá estamos aqui embaixo beleza bora aqui pro jogo eu vou subir aqui pra cima essa vai ser nossa equipe ó asa mole não veio mas o que não quis vim o que não quis vim o que não quis vim o redone não quis vim é tá difícil tá muito difícil aqui pra gente o campeonato também ali o que o escritor sugeriu também não não é galera fã que vamos ali contra a equipe desse aqui ó bora ver aqui instruções deixa aqui normal misto normal próprio campo não vou deixar em todo o campo aqui pode se joga bem em todo o campo como um armador tá tudo certo ali pronto esse é o nosso time bora ver sem reforços ainda não conseguimos contratar ninguém bora ver que essa equipe se sai bem ela contra a equipe do bastia ali bora pula aqui ó eu vou jogar no 4 2 3 1 ali a gente vai vai no normal no 4 2 2 ali e isso galera fã que vamos ali contra a equipe do bastia ali a gente vai começar com a bola vai começar com eles ali então vamos bora ver se essa equipe tá bem dentro do ano passado aí do temporada passada a gente jogou muito bem bora ver nessa próxima temporada ali ó tem um lance ali pra gente cara e olha o toque de bola ali pra trás montinho pode ser o primeiro com empapia invadiu tá lá dentro o gol da equipe do monaco ali uma série ali a gente começou muito bem ali contra a equipe do bastia ali qual é o nosso atacante ali em bapê ó tem mais um lance ali contra ataque pode sair mais um gol ali ó na na entrada da área ali cara e nasce 2 a 0 ali contra a equipe do bastia ali gente começou muito bem com o jogo 2 a 0 no primeiro tempo ó tem mais um lance ali pra gente não pra eles ali tocou errado ali na entrada da área pode ser mais um cota lá dentro ali novamente 3 a 0 nossa agora tem o último jogo ali 3 a 0 ali contra a equipe do bastia nossa tá jogando demais em até mais um lance nasce uma lança atrás do outro lança atrás do outro ali toque de bola ali montinho de todo de longe ali fica nas mãos do goleiro ali da equipe do bastia ali a nossa 3 a 0 ali 23 minutos de jogo é isso galera vai acabar o primeiro tempo aí ó tem mais um lance ali pra gente olha o toque de bola ali fabinho vai cruzar na área pode sair o terceiro gol de empapia tá lá dentro ali e retwee que na partida tá jogando muito ali nossa atacante limpa pegado bom jogo aqui quatro jogos aí no primeiro tempo construído ali a gente deu 10 chutes contra nenhuma ali da equipe do bastia nossa gente tá destruindo o jogo eles não tão conseguindo jogar bora ver que nossa equipe galera vou botar aqui ó esse goleiro aqui herreiro aqui já pra testar aí que ele ele veio da base aí bora botar ele aqui pra testar e bora botar aqui deixa eu ver no meu campo nosso meu campo tá indo muito bem é não tem muito o que fazer vou tirar a perna se eu vou botar aqui ó é ter a rascaeta e pronto só essas duas mudanças e deixar uma mudança aí para esse segundo tempo vai rolar a bola nesse segundo tempo ali com a equipe da gente ali começou com ele no primeiro tempo 3 a nossa 4 a 0 ali pra gente construir ali no primeiro tempo bora tentar fazer mais quatro gols aqui será dá pra fazer mais quatro gols ó tem um lance ali para equipe do bate ali no cruzamento na área pode ser um gol pra eles ali essa aí diminui o jogo ali 4 a 1 ali para equipe para equipe da gente para equipe da gente ali faz um golzinho só um gol de um rolo será ó tem um lance ali pra gente pode ser não ó toque de bola errada ali deles olha o chute de lindas de Henrique agora até ele tá testando ali tentando fazer um golzinho ali galera até tentando fazer um golzinho deles ali ó tem mais um lance ali pra gente pode ser mais um óleo toque de bola ali Fabinho cruzamento nosso Mbappé 4 gols aqui em uma partida só hein galera tá prometendo a gente vai fazer uma ótima temporada aqui nossa atacante ali Mbappé 76 minutos de jogo ali ele faz mais um ali esse vai acabar o jogo ali conseguimos uma ótima vitória ali contra a equipe do bate ali 5 a 1 ali Mbappé comeu a bola aqui ó ele jogou muito no jogo foi quatro gols aí na partida mais que um retweak bora aqui pular bora ver aqui os próximo próximo resultado não precisa ver porque é só amistoso aqui bora ver que os demais resultados questões tem mais resultado aqui dos amistosos bora ver aqui ó no próximo vídeo a gente vai estreia aqui ó contra a equipe do Mets ali pelo pela Ligue 1 pelo campeonato francês galera então assim bora aqui vai ser no próximo aí então finalizava por aqui deixa aí sugestões eu tentei contratar aqui alguns você viu aí mas não consegui deixa aí nos comentários aí contratações pra gente tentar contratar galera então assim então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa aí se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera joga seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí